Olá, tudo bem? Hoje vamos gravar a aula da Pazinha de Coelho. Para esta aula vamos utilizar os modeladores de Ateliê Meg Art. Vamos utilizar o Kit Coração, o Kit Triângulo de Narizinho e o Kit Carinha Anitta. Do Kit Carinha Anitta usaremos o tamanho do meio, que seria o número 2. Do Kit Narizinho usaremos o menor tamanho, 1. E do Kit Coração ele vem com 4 modeladores, usaremos o 2 e o 3. Vou ensinar o processo de modelagem da carinha. Com esse mesmo processo vocês modelem o nariz e os corações. Para modelar, vocês peguem um pedaço de EVA maior do que o nosso modelador, aqueça, e um modelo. Deverá ficar assim. Retire o seu modelador, com cola de contato, cola de sapateiro ou cola quente, vamos colar. Pressione bem, espalhando esta cor. Deve ficar assim. Vocês repitam este mesmo processo no narizinho, vocês modelem o menor tamanho, só que não colhem nada atrás, apenas recortem. E nos corações, vocês modelem e não colhem nada atrás, apenas recortem. Feito isto, vocês vão tirar todo este excesso. Agora vamos cortar. Vamos pegar a tinta marrom clara. Com um pincel chanfrado, molhado na água. Retire o excesso em um pano. Faz o vai e vem. Vocês vão contornar toda a nossa volta. Retire o excesso em um pincel. Tinta marrom clara. Tinta. Vamos lá. Feito isso, vocês peguem o narizinho que vocês modelaram e não colaram o fundo, peguem a cola quente, coloquem dentro desse narizinho, e coloquem em cima desse narizinho que já tem no nosso modelador. Cuidado na hora de apertar para não espalhar a cola. Faça com calma. Faça com calma. Deixe secar. Após secar, vocês peguem um palito de churrasco. E desenhe dois olhinhos. Dois círculos no caso, não é? Um, dois. Pega o pincel, a tinta preta, nesse caso estarei usando o cabo do pincel. Um. Um. Dessa maneira. Pega um pincel filete, umedecido na água, com uma tinta preta também molhadinha e puxa os cílios. Dessa maneira. Com a tinta marrom, puxa as sobrancelhas. Com a tinta marrom, puxa as sobrancelhas. Com a tinta marrom, puxa as sobrancelhas. E vou deixar secar. Com a tinta marrom, puxa as sobrancelhas. Para a massa placa, vocês tem o molde. Vocês recortam o molde dessa maneira. Emenda outra parte aqui embaixo. E cole em um EVA azul. Após fazer isso, vocês colhem em um EVA branco. Deve ficar assim. Colei no EVA azul, depois no EVA branco. Peguei o pincel chanfrado, chanfrei tudo de azul forte, os dois lados e dentro de marrom claro. Peguei um carimbo de biscuit, fiz a técnica de usar carimbo na EVA que vai estar na descrição do vídeo e carimbei. Está pronta a nossa placa. Vamos a montagem do carro. Vocês recortem. Chanfre sempre numa cor mais escura. Todas as peças. Pegue um pincel de cabo amarelo. Ou esses pincel da Condor. E faça luz seca em todas as peças. Coloque em cima do ferro de passar e deixe estufar. Coloque no ferro e vai ficar assim. Quando o EVA começar a levantar assim, tirem. Vamos a montagem do carro. Vamos começar pelas rodas. Vamos pegar as duas rodas amarelas. Vamos passar cola na roda verde. E vamos colar no centro. Vamos pegar a roda azul. E fazer o mesmo processo. Está pronta as nossas rodas. Vamos pegar os caules da cenoura. E vamos passar uma cola na lateral. E vamos colocar assim. Agora iremos passar cola na ponta. Iremos colar atrás da cenoura, que é o nosso carro. Dessa maneira. Pegaremos as rodas. Passaremos cola só nessas pontas. E também iremos colar. Só na ponta. Colarmos cola nesta curva. Pegaremos a porta. Passamos cola só na ponta. Colaremos na ponta. Colaremos aqui nessa curva. Está pronto o carro. Iremos chanfrar o corpo. Vocês tem o molde do braço, vocês aqueçam o molde do braço Pegue um boleador de biscuit ou uma bola número 25 Aqueça ele no ferro de passar roupa, coloque em sua mão e vá fazendo isso aqui Até ele ficar boleado Já tem as nossas orelhas chanfradas, não colei Eu chanfrei primeiro, depois peguei a outra parte e vou colar ali em cima Vocês tem o molde dos matinhos, são dois matinhos O matinho não está chanfrado, eu não fiz luz seca, vou fazer depois, que seria esse Não há necessidade de fazer luz seca e nem chanfrar os matinhos Vamos a colagem do carro Vamos posicionar na nossa placa Vamos pegar os matinhos Vamos passar cola Ó, deve ficar assim Vou pegar o nosso carro, irei virar ele e irei passar cola nos pontos que encosto na placa Note que no meio da cenoura não vou passar cola Não irei passar cola aqui em cima e nem na porta Cole o carrinho Deu uma seguradinha Ó, lembrando que eu não passei cola em toda essa parte Ó, está sem cola Vou pegar o corpinho E vou posicionar Agora irei passar cola nessa parte E na ponta do corpinho Assim, dessa maneira Vou pegar o nosso rolante E vou passar cola Vou pegar a nossa cabecinha com todo o cuidado Porque não deu tempo de secar o olhinho E vou colocar as orelhinhas Vou colar uma Vou colar a outra E vai ficar assim Quem quiser deixar assim, pode deixar Eu vou pegar a nossa cabecinha com todo o cuidado Eu vou pegar, vou aquecer a nossa orelhinha E vou curvar Vou pegar a cola Vou pegar a cola, vou passar aqui nessa lateral E vou dar uma peladinha Ó, faria o mesmo processo do outro lado Seguro Seguro, deixo aquecer bem a nossa orelha Venho e dou uma corvoadinha Seguro um pouco para dar uma esfriada Faço aquela colinha para dar uma seguradinha Passo cola no pescoço E atrás da cabecinha Incluindo na orelha E colo o meio de lado Cuidado com o nosso olhinho Que ainda Está molhado Pego o nosso bracinho E faço a mesma coisa Colo Fiz um laço Na descrição do vídeo terá um link Ensinando a fazer laço Passo cola quente E colo abaixo do pescoço Desculpa, abaixo da cabeça Pego os corações E colo E colo Não tem uma posição certa para os corações. Vocês que tem o molde da escrita Feliz Páscoa, vamos posicionar lá em baixo, ele está na cor laranja, aconselho que primeiro coloquem, vejam como vai ficar, para depois colar. Então, vamos lá. Vai ficar assim. Vocês vão pegar uma tinta verde com o pincel Lec da Condor, vão molhar no pincel a tinta, tirar o excesso em um pano e só dar umas riscadas assim, com a cor verde. Só para dar aquela impressão que é uma cenoura, sabe que a cenoura tem aquela coisa verde de meio que morfado mesmo. Só para as letrinhas dar uma impressãozinha. Faça em todas as letras. Feito isso, vocês vão esperar o nosso olhinho secar. O meu está molhado, não poderia estar fazendo. Após o nosso olho secar, vocês vão pegar um pincel filete, vão fazer um risquinho aqui embaixo, com o pincel filete na cor branca, vão pegar um palito de churrasco, vão fazer uma bolinha aqui, uma aqui. E repito o mesmo processo do outro lado. Vamos pegar a tinta branca, com um palito de churrasco, com a ponta bem fininha de preferência. E vamos fazer um coraçãozinho nesse narizinho dele. Molhei meu palito na tinta, vou botar uma bolinha, duas bolinhas e vou puxar um risquinho. Quem quiser puxar esse risquinho com o filete pode, quem quiser puxar direto com o palito também pode. Vou pegar o mesmo palito e vou fazer um, dois, três, quatro pontinhos com toda a minha peça. Sempre em lugares alternativos. Nos corações, estou fazendo três. Aquele de três pontinhos junto, ó, um, dois, três. Deixa eu mostrar para vocês, acho que saiu da câmera. Dois, três. Um, dois, três. E irei fazer no volante. Vou fazer na nossa folha. Sempre quatro pontinhos, um ao lado do outro. Segando aí, então... Morgen de revertero. Minha janela, deix? icho que depois virou. Aqui uma coisa Deaf. E aí? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, três. Um, dois, três. Vou pegar uma tinta preta, com o cabo de um pincel farei a boquinha. Então, gente, a peça está pronta. Deixa eu pegar essa aqui que está seco e essa aqui está molhada. Lembrando que temos que fazer um olhinho. Lembrando que eu peguei o pincel da Condor 402 e fiz luz seca em toda a minha peça. Para essas duas bolinhas do carro, eu peguei um perfurador, cortei duas vezes e colei uma em cada um. Ó, gente, está pronta a nossa peça. Uma peça bem simples, feita com os modeladores da Ateliê Mega e Artes. Lembrando que usamos hoje o kit Anitta, composto por três peças da Ateliê Mega e Artes. O kit Coração, composto por quatro peças da Ateliê Mega e Artes. E o kit Nariz. Com esse mesmo kit Anitta, que é esse do Narizinho, vocês podem estar fazendo esse coelhinho que eu fiz e coloquei na nossa fanpage. Olha, ele é o mesmo, com o mesmo modelador, o mesmo Narizinho, só que eu fiz ele peludinho. Ó, vocês podem estar utilizando ele, tá? Fazendo também ele. Não se esqueçam de inscrever em nosso canal, para ficar por dentro de todos os vídeos e por dentro das promoções. Quem gostou, dá um like e compartilhe. Até a próxima vez. Tchau. Tchau. Tchau.